Há algum tempo, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu tem despertado o meu interesse. Aceita responder a um desafio? Claro que sim! Ao entrar neste mundo, descobro um ambiente repleto de cursos, salas vibrantes, alunos entusiasmados e professores inspiradores. O departamento oferece uma variedade de cursos, desde licenciatura à mestrado, além dos cursos técnicos superiores profissionais. Sem hesitar, junto aos meus colegas e professores, para enfrentar este desafio. Parece difícil, mas com trabalho em equipa, unindo as nossas mentes brilhantes, tudo fica mais fácil. Afinal, trabalhar em grupo é combinar diferentes formas de pensar para chegar a um objetivo comum. Estudar aqui é garantir um futuro profissional de excelência e uma experiência de estudo enriquecedora. Afinal, o nosso objetivo é atender a todos os desafios da informática. Desafio superado com sucesso. Pretende subscrever? A resposta é um sonoro. Sim! Estamos prontos para o próximo desafio e para continuar a crescer juntos. Departamento de Informática. Prontos para enfrentar os desafios do mundo digital. Estamos prontos para enfrentar os desafios do mundo digital. Nós estamos prontos para şekjaros da pose. Empriero superado com sucesso por conversar, Amém. Conex国, sheet, Beast tribe, Tiquis questão é um cara semper sabe e 축e O que é isso?